O coordenador dos agentes de saúde comunitários José Carlos Macau informou que a falta dos equipamentos de proteção individual muito tem prejudicado o desenvolvimento dos trabalhos realizados pelos agentes de saúde comunitários nas residências. Então, mediante essa situação aí, o que eu tenho a declarar para a população do município de Santa Rita é o seguinte, nós sabemos da nossa obrigação para com nossas famílias, nós sabemos da importância do nosso trabalho, porque a gente sabe que nós somos um instrumento de frente da saúde. Então, nós é que estamos lá identificando esses casos que estão acontecendo. Nós estamos atravessando um momento difícil, não é uma questão de Santa Rita, é uma questão mundial. Mas o que está acontecendo, a ausência dos agentes de saúde nas residências é porque nós estamos dependendo de que a Secretaria de Saúde nos forneça os EPIs necessários para que nós possamos fazer as nossas visitas. Então, nós já entramos em contato com o Secretário de Saúde, com o nosso gestor, o prefeito também, ele já está sabendo dessa situação. E o que nós ouvimos deles é que eles estão viabilizando providenciar esse material para nós, que são as máscaras e o álcool gel, para que nós possamos fazer as nossas visitas rotineiras. Então, a gente pede a compreensão da população de Santa Rita. Outro fator determinante é que, devido à falta dos equipamentos, o trabalho a contento fica inviável, porque os agentes também precisam se proteger. E, em alguns casos, eles tiram do próprio bolso para a aquisição das máscaras. Mas a demanda pelos seus serviços é grande. E nem sempre eles têm condições de custear o equipamento básico, que são as máscaras e o álcool em gel. A gente sabe que é complicado o agente de saúde se ausentar da área de trabalho. Mas, infelizmente, a gente não pode colocar em risco a nossa saúde, a saúde da nossa família e a saúde da nossa comunidade que nós atendemos. Porque é isso que vai acontecer se nós começarmos a fazer visitas sem o nosso equipamento de proteção individual. É inadmissível que a gente vá fazer essas visitas sem, pelo menos, a máscara para nos proteger e proteger as pessoas que nós vamos atender. Nós temos o amparo da nossa federação, nós temos o amparo da nossa confederação nacional. Todas as autoridades que estão relacionadas a esse contexto da saúde estão sabendo dessa situação, porque isso não é uma... Não é coisa só dos agentes de saúde, está acontecendo com outros profissionais também que estão tendo dificuldade em receber esse material para trabalhar. E a gente sabe que fica difícil. A população precisa de informação, a população precisa de nós estarmos lá com eles nesse momento, mas nós precisamos estar protegidos. Segundo a informação que nós temos é que o prefeito, ele estava providenciando algumas pessoas para confeccionar essas máscaras artesanalmente. Então, a gente espera que para a próxima semana, que hoje é terça-feira ainda, o final dessa semana, isso já tenha solucionado esse problema. Tem alguns agentes de saúde que estão comprando para, pelo menos, estar fazendo o mínimo possível. Porque a gente sabe que a gente tem, independente da Covid, que está aí, que hoje é o problema de saúde mundial, que está sacrificando as famílias, sacrificando o trabalhador. Mas nós temos outras atividades para fazer. Nós acompanhamos as nossas gestantes, nós acompanhamos as nossas crianças, que nós pesamos mensalmente. Então, esses serviços que a gente tem, já tem de rotineiro, a gente tem que sair para fazer. Então, a gente tem que comprar a máscara e vai, trabalha um dia, trabalha uma meia-dia e volta para casa e fica em casa, porque aí não dá para comprar máscara todo dia. Muitas famílias dependem das visitas dos agentes comunitários, pois eles são responsáveis por informações extremamente importantes nesta fase de pandemia. Hoje, o Ministério, ele preconiza em torno de 150 famílias para cada agente de saúde ou 350 pessoas, clientes. Mas depende muito da área, porque pelo menos tem área que a pessoa trabalha com 100 famílias, devido à dificuldade de estar se deslocando. Tem área que trabalha com 80, com 70 famílias, mas desde que exista a justificativa para que o Ministério aceite isso. Foi comentado a importância dos jovens em permanecer em suas casas e valorizar o distanciamento social, pois só assim evitaremos uma contaminação ainda maior da Covid-19. Cada pessoa que sai para dar uma volta na rua, ele se torna um veículo transmissor, porque ninguém sabe que está contaminado. Hoje, a gente ouve as mídias divulgarem que o idoso é o grupo de maior risco, é o idoso que corre o maior risco. Mas tem aqueles grupos de pessoas que têm alguma patologia, que têm um organismo fragilizado. Então, eles se incluem no grupo de risco. O jovem hoje, para nós que trabalhamos na saúde, os jovens hoje, se tornam o veículo de maior transmissão do Covid. Por quê? Porque o jovem, ele é assintomático, ele pode se contaminar, ele não vai sentir nada, ele não vai procurar o serviço de saúde e vai estar transmitindo o vírus e contaminando as outras pessoas. Então, a gente pede muito a compreensão da juventude, vocês jovens, não se deixem enganar pelo fato de vocês não estarem sentindo uma gripe, não estarem sentindo febre, porque aqui no nosso município nós já tivemos casos confirmados. Então, corre o risco de qualquer pessoa estar contaminada e você se contaminar e você não saber, e você contaminar a sua família, contaminar os seus amigos e as pessoas que você gosta.